Fala galera, tudo bom com vocês? Se vocês não me conhecem, eu sou o Gui, sejam muito bem-vindos ao Jet Game e no vídeo de hoje a gente vai estar conversando porque que esse aqui é o único vídeo que eu vou estar falando aí sobre os vazamentos do GTA 6. Então rapaziada, como todo mundo já está ligado aí, nos últimos dias tem vazado bastante coisa aí do GTA 6, acho que é o jogo mais aguardado aí de toda a história, o mais hypado de toda a história, junto ali era com o Cyberpunk mais ou menos, só que o Cyberpunk conseguiu jogar tudo no lixo e está vazando muita coisa lá de dentro, gameplay, imagem imprintada, informação de história e tal e isso aqui é muito, muito ruim. E basicamente eu não vou estar tratando aqui desses assuntos, desses vazamentos aqui no canal por causa de acho que de dois motivos maiores, tá? Pra quem não sabe eu tenho dois trabalhos, tá? Eu tenho esse aqui do YouTube que infelizmente ainda não me remunera, só estou postando vídeo aqui fazendo conteúdo mas ainda não ganhei nada em troca, não ganhei nenhum real ainda, mas eu chego lá e eu tenho meu outro trabalho aí, né? que é o das 9h às 5h, que é o trabalho normal, bem dizer, né? Que é o que vai me sustentando até hoje e ambos, né? Eles têm ali essa veia artística, bem dizer, né? Tanto esse aqui que eu estou produzindo conteúdo pra vocês, né? O pessoal está vendo e tudo mais, é algo mais artístico mesmo e meu outro trabalho eu sou proprietário de um pet shop, eu sou tosador e nesse meu trabalho, né? Eu sei como que é importante, além do dinheiro que você recebe, né? pelo seu trabalho que você faz, a parte artística mesmo que eu disse, né? A alegria que você tem do cachorrinho sair bem feito, da tosa sair bem feita o dono às vezes será ter um evento, ter um aniversário é aniversário do cachorrinho e você deixa ele bonitinho pro dia você recebe mensagem de volta falando que o trabalho foi bem feito, enfim isso é muito bom, te deixa feliz de um jeito artístico mesmo, sabe? do seu trabalho, do que você gostou de entregar ali, além de receber o dinheiro em troca e no caso desses vazamentos aqui, eu não vou nem falar dos engravatados ali da Take-Two, da Rockstar, porque esses aí, acho que com todo respeito da palavra eu quero mais é que se foda, porque eles meio que se lixam pra gente principalmente a Take-Two, no geral, foi uma das primeiras que aumentou o valor dos jogos coloca ali coisas de cassinho no meio dos jogos ali deles, descaradamente fala muito pouco com o consumidor, então os manda-chuvas ali eu um pouco me ferro pra eles ali, o que eles vão achar ou não desses vazamentos porém, são milhares de pessoas que trabalham por trás disso aqui milhares de pessoas desenvolveram o GTA V, o Red Dead eu sei que, sei lá, dezenas de milhares vão estar desenvolvendo também aqui o GTA VI é muito esforço que está sendo produzido nisso aqui pessoas como eu e você que trabalham ali durante o dia normalmente ele tem as suas jornadas só que eles chegam em casa, eles não podem conversar com um amigo sobre o que eles estão fazendo, com um parente, alguma coisa assim porque é tudo sendo trabalhado no sigilo, não pode ele falar sobre as criações dele o quanto ele está orgulhoso com aquilo e o jeito talvez que eles vão se sentindo felizes, né, de mostrar pras pessoas certamente eles tinham um negócio pra mostrar uma produção de um jeito diferente ali pra eles mostrar, né, uma apresentação diferente e você vê esses vazamentos chegando assim, sabe muitas vezes com uma resolução muito baixa um frame tirado ali informações de muita coisa que seria interessante a gente saber de outra forma só sendo jogado na internet e ali pra outras pessoas chegarem e comentar que está ruim ou até mesmo que está bom mas não do jeito que aqueles caras queriam caras esses inclusive, né, que eles, sei lá o GTA está vendendo um ou um milhão de cópias eles vão receber o mesmo salário deles então o que seria legal pra eles justamente é isso é saber que ele fez um jogo bom saber que as pessoas gostam dos jogos deles que eles melhoraram as vidas das pessoas de alguma forma só que isso vai sendo aí, entre aspas, capado, né porque tudo já foi vazando e além do mais tem um outro ponto muito importante pra mim sobre eu não falar do jogo que é o meu ponto de consumidor, né eu tenho um canal no YouTube aqui eu poderia farmar em cima disso aqui é conteúdo, eu posso fazer muita coisa porém o videogame eu acho que ele já é uma peça de arte tão grande quanto música, quanto filme quanto qualquer outro tipo de coisa o videogame inclusive ele dá mais lucro do que o cinema e a indústria de música juntos então ele é igual a qualquer outro tipo de arte que você tenha hoje e você não vai no cinema já sabendo do filme inteiro não quer tomar spoiler, né você não vai assistir uma série que você já sabe o que acontece no final então esse meu lado de consumidor também me faz não querer saber sobre os spoilers literalmente eu vejo os vídeos, as screenshots, já vou passando tudo não leio nada de informação eu não sei absolutamente nada que vazou do GTA 6 e eu nem gosto muito de GTA mas assim como todas as pessoas do mundo eu estou esperançoso pra esse jogo aqui por tudo que ele promete, por tudo que a Rockstar entrega a cada lançamento eu não vou estragar isso com um spoiler que eu vou tomando por causa de vazamento então basicamente graças a esses dois motivos aqui que eu não vou falar dos vazamentos do GTA vou esperar sair informação oficial e eu espero que seja logo, né? porque a própria Rockstar já falou aí que vai estar preparando uma coisa pra mostrar pra gente eu acho que tem que ser o mais rápido possível já aconteceu por exemplo com a Sony, né? quando saiu o curso do The Last of Us ela já arrumou os pauzinhos ali soltou coisa de dois dias depois eu acho que é o mais certo assim fazer também a Rockstar dar logo o que o povo quer falar com os seus fãs e talvez abaixe a poeira e aí sim a gente possa vir de forma oficial aí estudar trailer pegar a informação que eles soltaram e tudo mais que aí todo mundo ganha com isso e é por isso que eu não vou estar falando aqui desses vazamentos aqui no canal e eu quero saber da sua opinião se você pensa assim como eu se você se importa com algum desses pontos aqui ou não, você está vendo mesmo e está certo é seu direito, você pode ver tem gente que gosta de pegar spoiler mesmo e já ir se hypando também com isso eu acho que esse jogo não precisa de mais hype do que ele já está mas aí cada um é cada um deixa aqui nos comentários e no mais é isso aí rapaziada se curtiu o vídeo deixa aqui o like se não curtiu deixa também de dó porque pô, tem dó de mim e é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo é nóis fui! e aí e aí e aí e aí e aí